Você toma metformina? Faz algum tratamento para o diabetes? Nesse vídeo eu vou te falar os erros mais frequentes que as pessoas cometem quando utilizam metformina. A medicação mais prescrita no mundo para o tratamento do diabetes. Tanto os Estados Unidos, Brasil, Portugal, Itália, Japão, todos esses países têm como primeira escolha a metformina no tratamento medicamentoso para essa doença que é tão frequente, uma doença mais frequente do mundo. Se você considerar não só a diabetes, mas os medicamentos mais usados no mundo, a metformina também vai estar entre os tópicos. Então é fundamental que você nunca mais cometa esses erros. Eu sou endocrinogista, lido diariamente com diabetes há muitos anos e vou te passar um pouquinho das informações nesse vídeo. Eu não vou entrar no mérito para que serve a metformina, quais são as comprovações científicas para gordura no fígado, diabetes, pré-diabetes, câncer. Eu não vou falar sobre isso. Eu já fiz um vídeo específico falando todas as funções comprovadas da metformina. Eu vou deixar aqui nos cards para você clicar também no primeiro comentário fixado. Bom, vamos lá. Qual é o primeiro erro? Como a metformina é um medicamento que não causa hipoglicemia, a primeira coisa que você deve saber é que você não precisa, quando tiver com açúcar no sangue, quando você tiver a glicemia normal, você mediu da 80, você não precisa suspender essa dose. Você deve usar conforme a prescrição, porque ela não vai fazer com que reduza mais. Ela vai fazer com que essa glicemia se mantenha controlada. Então, esse é o primeiro erro, ter medo de hipoglicemia. Isso é muito frequente. Ah, eu não usei nesse dia aqui, você vê que aumentou, porque ela estava aqui 80, ela estava 85. Eu pensei assim, se eu tomar metformina, ela vai baixar demais. Então, o primeiro erro é você suspender a dose quando está com açúcar normal, com a glicemia boa. E um outro erro bem parecido com esse, é quando o paciente faz os exames, tanto de glicemia de ajum, hemoglobina glicada, que reflete os últimos três meses de controle glicêmico, está tudo normal, ganha os parabéns do médico. E aí, depois de três, seis meses, ele volta, os exames estão aumentados. Ué, mas por quê? Mesmo com metformina, o que é muito frequente é o paciente achar que, por que os exames estão bons, ele pode diminuir a dose, ou tomar um pouco menos dos comprimidos. Tá bom? Bom, isso não deve ser feito, né, sem orientação médica. Por quê? Se o médico decidiu manter, mesmo com os exames normais, é porque ele quer justamente que não aconteça isso, que não suba o açúcar no sangue. Por quê? Qual é a informação aqui? Que se você tiver, você não vai mais fazer isso. Quando o açúcar no sangue aumenta, isso acaba prejudicando as suas células que produzem insulina. O açúcar é tóxico para esse tipo de célula. Então, agora faz sentido. Por isso você pensa assim, ah, mas eu tomava um, depois tomei dois, tomei três, depois tomei quatro. Aí quando eu fui ver, eu estava tomando dois, três remédios. Agora o médico já está pensando em colocar insulina, ou já prescreveu insulina. Por quê? Cada vez mais, as suas células vão perdendo a capacidade de produzir insulina. As células beta do pâncreas. Por quê? O açúcar no sangue, em excesso, é tóxico para essas células. Tem essa função. É bem interessante isso, é bem curioso e aí você entende esse mecanismo como se fosse um ciclo. Cada vez aumenta mais o açúcar no sangue e aí cada vez mais prejudica a produção da própria insulina. O seu corpo já está resistente à insulina. E aí, se está resistente, o açúcar no sangue aumenta mais, você acaba prejudicando mais. Então, isso tem muito a ver com esse aumento. Cada vez você tem que aumentar mais. Tá bom? Esse é o segundo erro. Outro erro muito frequente, e aqui o mais crítico de todos, digamos assim, é você ficar fazendo o tratamento baseado em medicação. Não que medicação não seja importante, claro que é importante, mas o tratamento do diabetes não pode ser baseado em metformina. O centro não pode ser baseado no remédio. Tem diversas coisas que são mais importantes. E é uma coisa que quase todo mundo faz. Ou o que você está fazendo para o diabetes? Ah, estou tomando metformina. Tá, e o que mais? Não, não, estou tomando metformina ou outro remédio, ou isso, ou aquilo. E na verdade, a resposta tinha que ser o que você está fazendo? Não, estou controlando alimentação, estou fazendo exercício. São várias as coisas que você tem que fazer. Também já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar na descrição aqui em cima para você assistir depois, ou no final desse vídeo. Mas o tratamento do diabetes não pode ser baseado em remédio. Isso é um erro. Você vai cada vez tomar mais medicação e não vai reverter toda a fisiopatologia, todo o mecanismo que acontece à doença. Na verdade, o diabetes tipo 2 você tem resistência à insulina. Você tem insulina, mas o hormônio não consegue pegar o açúcar no sangue e colocar dentro das células, dos músculos. Então, você não pode fazer o tratamento baseado em remédio. Isso é um dos erros. O que a metformina faz, como ela atua, ela acaba atuando na resistência à insulina também a nível hepático. Então, ela atua no fígado e diminui boa parte da resistência à insulina. Ela sensibiliza o teu corpo para esse hormônio para não ficar resistente e não piorar. Eu sempre falo, se o tratamento do diabetes é como se fosse gravidez. Ou você faz ou não faz. Não existe assim, ah, eu estou meio grávida. Não existe isso. Ou está grávida ou não está. E no tratamento do diabetes, eu queria passar para você, se você levar do vídeo essa mensagem, eu vou ficar satisfeito, é faça o tratamento por inteiro. Não fica só baseado no remédio ou nisso, naquilo. Porque cada vez você vai aumentar mais as medicações e cada vez mais vai acontecer aquilo. Você vai piorar a função do pâncreas. Fora o prejuízo que você tem dos órgãos, dos rins, o coração, dos neurônios. Cada vez que o açúcar aumenta, ele acaba atacando esses órgãos, como se fosse assim, acaba lesionando esses órgãos. Então, isso existe também e é uma questão que você tem que ver aí. Porque cada oscilação, você piora todo esse mecanismo. Não só de produção, mas também de lesão nos órgãos. Nos olhos também, o açúcar alto no sangue pode prejudicar. Teve um estudo que mediu a concentração de metformina no sangue e muitas pessoas reprovaram no teste. Por quê? Porque não estavam utilizando. Estavam usando uma dose menor, uma concentração menor do que tinha que dar. Então, assim, é bem importante que você fique ciente disso. Remédio para o colesterol também é muito frequente as pessoas fazerem isso. Por quê? Porque quando você tem o colesterol aumentado, você não tem nenhum tipo de sintoma na maioria das vezes. E aí, parece que o tratamento, você tem uma falsa ideia que o tratamento é desnecessário. Que nem o diabetes. Diabetes tipo 2, numa fase inicial, digamos assim, quando você tem um leve aumento do açúcar no sangue, você não sente nada. E aí, você pensa, mas eu estou tomando um remédio, eu estou assistindo bem, o açúcar está controlado, o que eu vou manter? Mas não, agora você já sabe que tem que manter por esses dois mecanismos que eu falei, para a pressão a mesma coisa. Ah, eu só uso o remédio da pressão quando a pressão aumenta. Então, a pressão aumenta, você já tem os danos no corpo, que o aumento da pressão também prejudica os órgãos, o coração, os rins, que nem eu expliquei, do açúcar no sangue. E aí, você faz o resgate, ela volta. Nesse caso, você já tem um prejuízo, você já tem lesão. E é importante você corrigir esses pontos. Você conhece alguém que faz isso? Ou você faz? Qual tipo de diabetes você tem? Qual parte do mundo que você fala? Aqui estão os dois vídeos que eu falei sobre a metformina, que eu falo tudo sobre essa substância. E aqui eu vou falar 12 dicas para você reduzir o açúcar no sangue, que também é interessante, não fazer o tratamento centrado no remédio. Gostou do vídeo? Então se inscreva, deixe o curtir. Um abraço!